Fala família, Leandro Coates pra mais um vídeo E hoje família, muito tempo sem trazer trollagem aqui no canal pra vocês Acabei de chegar aqui em casa, já fui lá embaixo, mano Olhei, mano, que o meu irmão tá dormindo e a trollagem vai ser com ele hoje de novo Porque sem entrar com trollagem com ele aqui, porque ele é o único que tá em casa Todo mundo trabalha, então não tem como trollar ninguém aqui Quando todo o jeito tá de noite, ficou uma bosta pra fazer vídeo Mas enfim, acabei de chegar aqui em casa, ele tá dormindo Vé, vou mostrar pra vocês a insanidade que vai ser essa trollagem, mano Porque meu irmão fica muito bolado quando eu trolo ele Igual aquela vez que eu trolei ele com a paguei a conta do Free Fire dele Até hoje ele tá bolado comigo por conta disso E agora vai fazer outra trollagem com ele, ele fica muito mais bolado Família, eu não sei se vocês conhecem aí, mas vocês já viram aquela trollagem lá da parede invisível Eu não sei se vocês conhecem, muita gente deve conhecer Mas se você não conhece, você vai conhecer hoje, mano O que a gente vai fazer, gente? O que acontece? Só que do lado de fora, né? A gente vai passar a fita, né? Aqui de uma parede pra outra na porta A porta dele tá fechada Quando ele abrir, mano, ele já vai bater de cara com essa fita Porque não vai ver, velho, mano A fita é invisível, mano, que doideira Então família, vamos ali embaixo rapidinho ver se ele tá dormindo, beleza? Vamos lá, rápido Liga pra minha cara que só não acabei de chegar Acabei de acordar, mas vamos lá ver o que ele tá fazendo, né, mano? Vamos descer rapidinho Descer pra lá Pela câmera que doce Então família, vamos lá devagarzinho Bora pra fazer Peixinha dormindo Deixa ele quietinho lá dormindo Deixa ele quietinho dormindo Porque aí a gente pega a fita ali rapidão, fácil Então vamos fazer isso o mais rápido possível, mano Que ele vai acordar já já Então, mano, segura aí que essa trollagem vai ser muito top Cê tá doido, vambora desse rápido Então... Não sei se é de faca, né, mano Não sei como é desse rápido Agora vamos pegar a fita aqui Vamos passar na porta dele E vamos ver a reação que ele vai ter Na hora que ele acordar, mano Então família, vamos fazer essa trollagem aqui, mano Fora aqui, essa fita Dá muito barulho, mano Olha pra vocês verem Nossa Mas eu acho que ele tá acordando Enquanto tu passa Vou ter que ir ali no outro quarto Vou fazer a parede E depois, por favor Fica com vocês que eu acho que ele vai acordar E família Tive que ir no outro quarto ali, ó Pra tá fazendo Pra vocês verem Olha mais ou menos como que fica Não dá nem pra ver, velho Olha pra vocês verem Olha Fica transparente Agora eu vou tá colocando a porta dele aqui Rapidão aqui E vamos ver a reação 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 Rapaziada Rapaziada Rapaziada, eu tô pensando Eu vou colocar mais um outro quarto aqui Ou eu coloco mais Um grosso mais a vida O que vocês acham? Porque ele Não vai pegar em cima E embaixo, mano Tô pensando outra coisa Será que vai pegar na cara Eu acho que vai Eu acho que vai Eu acho que vai Então Vamos ver a gente Passa mais uma fita ali rapidão E aí Vamos esperar Fez da conta E aí Vamos ver a reação Vamos ver a reação Vamos ver a reação Volou Vai levantar não, meu filho Brota, filho Brota Nossa, para de louco, hein Vamos, meu filho Eu demoro, então. Belinha, Belinha, Bela, vem, Chica, deixa esse vagabundo aí. Vem cá, Bela. Fazendo raiva nele, ele vai ficar... Fazendo raiva nele, família, ele vai ficar burla. Esse Lucas é um vagabundo, viu? Ô, Lu. Brota, brota, cria. Brota, meu filho. Já é meio-dia, você tá dormindo ainda, velho? Eu tô, eu tô saindo lá. Meio-dia, você tá dormindo ainda? Não! Agora eu vou colocar aqui. Muito obrigado. Você é um filho da puta, velho. De rocha. Desgramado. É família. Não tem jeito não, vagabundo, viu? É isso, meu irmão. Se você gostou, eu queria escrever. Escreve aqui embaixo. Deixa o like, compartilha. Ativa o sininho que toda semana tem vídeo novo. Beleza? E aguarda, mano. Que vai vir trollagem pesada nele. Aguardo. Vagabundo correu. Ele veio vazado na hora que ele parou e... Miserável, viu? Mas é isso aí. Fui! Tchau, tchau, tchau.